Tô começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos jogar os nossos Double Guys. Bora! Scope! Galera, eu ponho minhas inscrições à mostra aqui pra vocês. Né? Põe todas minhas inscrições à mostra aqui no meu canal, né? Quem ainda não viu, vai lá ver todas minhas inscrições. Galera, entra lá também no Gabriel Desenhos, galera. Lá pra vocês verem lá meus vídeos no meu canal secundário. Ficou muito legal, galera. Muito legal. Só não vai entrar não, hein? Vambora. Entrou. Aqui, galera. Olha isso aqui, galera. Eu ganhei um bonequinho desse. Olha que legal. Olha, tem um grátis aqui. Vamo ver o que eu vou ganhar. Grátis. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo ver... E... É gema, ficha. Especial. Não, nunca vem especial. Notas da fera. Um monte Não Grupo Vamos grupo aqui Caraca Tem grupo ali Vamos jogar aqui então galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver, entramos aqui já E Vamos lá Vamos tirar um mapa aqui Vamos ver Ih, caiu, caiu Quem será? Caiu Qual, qual, qual Nossa Esse aqui é um pouquinho difícil galera, mas vai Bora lá E eu não posso me perder do bonequinho Porque Eu não Eu não posso Fazer isso aqui galera Porque Fazendo isso aqui galera Vai Vai Oi Oi Consegui Ah não Não consegui não Difícil galera Vai Sobe Esse boneco aqui que tá de brincadeira comigo Sai 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 Boa Aqui é fácil Aqui é só Ué Eu não tô nem em cima Negócio Meu Deus do céu Sou muito ruim Que se mapa Ah Vou perder Sou muito ruim Pronto É Perdi Ui Galera Perdi Ué Porque não acabou rodado ainda Ah Sim Agora foi Vamos sair né Por quê Por quê Por quê Por quê A gente perdeu Difícil Ah Um milhão de Robux Caraca Não Não jogo Roblox Não consigo entrar em Roblox Aleluia Aleluia Vamos lá E Foi Aleluia Não quero Então vamos jogar aqui Conectar Esperando na sala Jogador Sala cheia Esperando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esperando aqui E foi Será 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 Vamos lá E Demorar um século Para carregar Esse aqui Foi Ou não Foi Tá Esse aqui Eu acho que eu passo Galera Eu tava esquecendo Eu pensei que era Aquele bonequinho Antigo Galera Opa Tem muitos aqui Aquele bonequinho Ainda Foi Foi Consegui Agora só vai Só vai Só sobe Só sobe Só sobe E só Para Na classificação Boa Boa Tá Até agora Eu não fui eliminado É É É só falar É só falar Acontece Ó Os caras Tão me empurrando aqui Então Tem juízo Dessa coisa não Vambora Ó Ó Pai monstro Mostra Vou ficar feliz Pra não chorar Ai Mentira Que eu vou Você se classificar De novo Não Você tá de brincadeira Não 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 Ó o jogo Me ajuda aí Jogo Foi Vai Foi 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 Vai Agora é a feto Final Vai Vou Consegui É Não consegui Galera Eliminado Mais Uma Vez Será que eu ia conseguir Eu ainda ia conseguir É a última vez que eu jogo Galera Se eu perder Se eu perder Aqui Eu Cerro o vídeo Agora Agora mais um século Pra esperar Sortir O mapa Aqui É Futebol Vai Futebol Futebol Ah Tá Tá Tô Tô Bora Ficou Cadê Eu Ah tá Consegui Oi Oi Travando Galera Tudo Tudo Bem Sai Vambora Ok Foi Foi Ué Ai 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 Eu tenho que vir por aqui Ai Classifiquei Esse mapa é fácil Galera Esse mapa aqui é muito fácil Ele Tá Me classifiquei Eu não quero assistir não Essa menininha Ficou pra trás E já era Travou galera Jogo simplesmente travou Ai Voltou Tô Difícil Ui Uxi Nossa Muita gente jogando Endolining Piorou Foi 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 Não empurra não Piazinha Vambora Suu Já desci Na água Vambora 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 Só oito que classifica Só oito que classifica Vou classificar Vou tentar classificar pelo menos Nossa Ui Caraca Caraca Sou Ui Nossa Que isso Gabriel Que isso Gabriel Ui Nossa Acredito que eu consegui Nossa Eu tô travado Eu tô travado aqui Ai Eu não tô indo Eu não sei se Ai Que raiva Travou Deu bug ali Galera Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Me fui 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 Tchau 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 Tchau